Atenção, pra quem não sabe, o Sabino virou uma pessoa muito leve, agora ele é o Cyber, estamos aqui com o Sabino, gira Sabino! Nossa Senhora, ele virou um androide voador, que não sente a gravidade, e o The Barba está nos prestigiando, entrando hoje no server, seja bem vindo, olha ali, olha ali, que tri, parece que ele está vendendo a roupa, Olha, gira, gira, parece aqueles manequins de loja, desculpa, mas parece, bom, eu vou encerrar esse vídeo maluco, não é o primeiro, não vai ser o último, com o Sabino, fica o nosso abraço, agradecemos a audiência de todos e partiu!